Por tudo que eu queria me tornar E tudo que eu podia ser Por esperar o que não tem nenhum valor Por tudo que eu tive e perdi Por cada vez que não reconheci a Ti E ao perfeito Põe Tua graça sobre mim Honre e glória por nós Por tudo que eu fiz pra meu prazer E todo o mal que eu já vi Por me esconder quando eu devia ser a luz Por tudo que querias para mim Por todo o amor que eu não vi em Ti Oh Pai O de Davi Quero baixar minhas defesas Põe Tua graça sobre mim Por nós O de Davi E ao perfeito Não querias essa guerra Mas venceste por nós Do início até o fim Porque Tu venceste Até o fim por nós Do início até o fim Do início até o fim